E aí, o token Luna, ele vai subir, deixar muita gente milionário aí, vai ressurgir das cinzas e vai voltar a valer um dólar, dez dólares, cinquenta dólares, ou ele vai morrer de vez? É disso que eu quero falar com você aqui nesse vídeo. Fala aí, tudo bom? Jefferson de Santos aqui. Antes de eu ir pra tela do meu computador, eu vou te mostrar aqui algumas matérias que está rolando aí sobre o token Luna, sobre o CEO lá, o dono, né? Vou te mostrar algumas coisas que estão acontecendo pra você tirar as suas próprias conclusões se realmente esse projeto ainda tem chance de ressurgir ou se já morreu, tá legal? Antes de eu ir pra tela do meu computador, faz o seguinte, se você é novo aqui no canal, tem um botão vermelho embaixo desse vídeo, clica nele, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, que eu tô sempre falando sobre esse mercado incrível, que é o mercado de criptomoedas. Se você tem interesse e quer sempre ficar por dentro, se inscreve, ativa o sininho e deixe seu like no vídeo pra fortalecer. Entre no nosso canal do Telegram, o link tá na descrição, lá eu passo novidades em primeira mão. Entre também pra essa nova turma do curso Viver de Cripto, está com inscrições abertas, tá tudo na descrição do vídeo pra você, beleza? Mas não deixa de se inscrever no canal pra fazer o canal crescer. Tô na meta aí de bater 50 mil inscritos, então peço sua ajuda pra gente atingir essa meta aí, tá bom? E bora pra tela do meu computador. Eu vou te mostrar algumas matérias aqui que eu pesquisei sobre o que tá acontecendo, sobre a proposta de reavivamento do projeto, né? De tentar aí salvar o projeto Luna. E eu vou te dar a minha opinião, o que eu acho, se vale a pena ainda investir ou se vai morrer o projeto. Então bora lá pra tela do meu computador. Então vamos lá, eu vou te passar aqui, já estou aqui na tela do meu computador. Vou te passar um pouquinho do que eu venho analisando sobre o que tá acontecendo com a Luna. e eu vou te falar no final dessa minha análise o que que eu acho que vai acontecer com o projeto. Se ele vai valorizar, deixar muita gente milionária, rica ou se ele vai morrer. Tá bom? Então vamos lá, eu vou te passar aqui os fatos e você vai acompanhando justamente comigo e depois você vai tirar suas próprias conclusões. Eu tô aqui com uma notícia do plano de reavivamento do ecossistema Terra. Primeiramente, antes disso daqui, o que que tinha sido, o que que tava sendo falado por aí? Que o DoCoOne ou DoHow, né? Cada um fala de um jeito. Ele iria recuperar o projeto. Ele iria recuperar o projeto Terra e o ST, né? O ST, que é a stablecoin lá, que deu ruim. O plano inicial era esse. Só que ele mudou o plano. Ele já revelou aqui nessa matéria aqui, nessa notícia aqui, que o plano dele é criar uma nova blockchain e começar do zero. Vou te mostrar, vamos lá. Vamos ler um pouquinho aqui, ó. Plano de reavivamento do ecossistema Terra. Tem havido vários grupos comunitários e validadores discutindo o lançamento de um fork da cadeia, ou seja, né? Uma criação de um novo, de uma nova rede, de uma nova blockchain, Terra, para tornar o ecossistema completo a partir do evento de despegagem do UST. Queria oferecer minha perspectiva sobre como isso deve ser feito. Então, ele mandou a ideia dele aqui, ó. A partir desse momento, ainda existem vários bilhões de dólares em UST e o valor do token Luna caiu para praticamente zero, né? Deu ruim aí. Mesmo que o PEG eventualmente se restabeleça, após a capitalização dos últimos compradores e vendedores marginais, os detentores da Luna foram tão severamente liquidados e diluídos que não esfrutará o ecossistema para reconstruir das cinzas. Embora uma economia descentralizada precise de dinheiro descentralizado, a UST perdeu muito a confiança de seus usuários para desempenhar o papel. Então, o que resta? Embora a UST tenha sido a narrativa central da história de crescimento da Terra, no ano passado, o ecossistema Terra e sua comunidade é o que vale a pena preservar. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que para ele é mais importante preservar o ecossistema e a comunidade Terra do que o token Luna e o token UST. Então, meio que ele prefere deixar esses tokens de lado e tentar preservar a comunidade, tentar preservar o ecossistema. Porém, toda a comunidade, todos os investidores já não têm mais confiança no projeto, muito menos no camaradinha aí que é o DoCoA, o DoHal. Vou chamar de DoHal aqui que eu já vi gente chamando ele de DoHal. Muita gente perdeu confiança nele. Então, mesmo que ele crie um projeto agora novamente do zero, quem vai investir nesse projeto? Sabendo que o anterior deu ruim. Então, fica bem difícil. E qual a ideia magnífica dele aqui para restituir quem tomou prejuízo? Olha só. A comunidade Terra deve reconstruir a cadeia para preservar a comunidade e o ecossistema dos desenvolvedores. Os validadores devem redefinir a propriedade da rede para 1 bit de tokens distribuído entre. Ou seja, eles vão criar uma rede, um token novo, que vai ter aí 1 bilhão de tokens e vão distribuir da seguinte forma. Essa foi primeiramente a ideia dele. 40% para os detentores de Luna antes do evento de Depping, antes de acontecer o lance do ST perder a sua paridade do dólar. Quem estava no token Luna vai receber 40%, mas só que é 40% desse novo token, que inicialmente não vai valer nada. Então, assim, foi uma proposta que, na minha visão, não vale a pena para quem tomou prejuízo. A galera quer o dinheiro dela de volta e o que ele quer dar é o novo token para ressarcir a galera. E ninguém sabe se esse novo token vai vingar ou não. E a probabilidade de não vingar é grande, né? 40% para os detentores de UST, que ele quer mandar aí. 10% para os detentores de Luna no momento final da interrupção de rede. E 10% para a comunidade Pool para poder financiar o desenvolvimento futuro. Então, ele quer dividir esses novos tokens aí que ele vai criar, que ele pretende, né? Tem ideia de criar. Ele quer fazer essa divisão para poder tentar compensar um pouco o prejuízo da galera. Só que vai compensar com um token novo que, inicialmente, não vai estar valendo nada, né? Então, essa é a ideia genial de início dele aqui. Até aqui embaixo, aqui, ele reforça que a prioridade agora deve ser preservar esse ecossistema incrível e fazer o maior número possível de usuários e construtores. O Terra deve primeiro preservar a sua L1 e a comunidade deve reunir para discutir o dinheiro descentralizado assim que a poeira baixar. Então, a ideia dele inicial era essa. Preservar a comunidade, o ecossistema e o token Luna e o UST, ele não tem, não tinha ideia de recuperar. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Plano de revivamento do ecossistema Terra 2, né? Vamos lá. Esse será um documento vivo para coordenar o lançamento da nova rede com a comunidade. Beleza, né? Embora o UST tenha sido a narrativa central da história do ecossistema da Terra, como ele já falou aqui, vale a pena preservar o ecossistema Terra e a sua comunidade. Beleza? Vamos lá. Vamos aqui no resumo aqui para a gente ir direto ao ponto. Crie uma nova cadeia Terra sem a stablecoin algoritmo. Ou seja, a ideia é criar uma nova rede, uma nova blockchain sem esse lance de stablecoin. Então, ele já viu que deu ruim, né? A stablecoin UST, a ideia é criar sem esse negócio de criar stablecoin. A antiga cadeia se chamará Terra Classic, ou seja, essa Luna que está rodando hoje aí vai se chamar Terra Classic e a nova cadeia se chamará Terra Tolkien Luna. Luna será lançada no ar entre os participantes do Luna Classic, os detentores do Luna Classic, os detentores residuais de UST e os desenvolvedores de aplicativos essenciais da Terra Classic. Mais alguns são lançados aqui, a locação, tal, tal, tal. Beleza? Então, qual a ideia dele aqui? Conforme eu falei, né? Criar uma nova rede, um novo blockchain, lançar um novo token e dividir aí para quem tomou um prejuízo para ver se a galera recupera lá, não sabemos se esse todo vai valer alguma coisa e se realmente isso vai acontecer, né? Que é bem provável que não, tá legal? Então, aqui mais algumas informações. Eu vou deixar esses links aqui dessas matérias na descrição do vídeo para você poder dar uma olhada depois com calma também. Só você traduzir para português aí. Aqui tem um pouco da distribuição, né? Novamente aqui que ele tem ideia de fazer dos torques. A piscina comunitária 25%, 10% destinado aos desenvolvedores, portadores de Luna pré-ataque, Antes do ataque, 35% para eles. E ele tem um plano aqui de ressarcir, de priorizar os pequenos investidores para depois ressarcir os grandes investidores. Mas no caso, sim, ele quer ressarcir com esse token novo. Então, um token que não se sabe se vai vingar ou não. Mais alguma informação daqui, show de bola. Você vê aqui, né? Token UST, ó, que era para estar pareado um dólar, né? Hoje está aí a nove centavos. É uma coisa incrível que aconteceu aí. E algumas notícias que eu queria mostrar para você aqui, para você tirar suas próprias conclusões, se realmente isso vai acontecer ou não, tá bom? Então, assim, até então, ele não tem intenção de recuperar o token Luna nem UST. Então, minha opinião, né? Minha opinião analisando o que está acontecendo aí e vendo as notícias. Se você está com esperança que o token Luna vai bombar, você comprou agora baratinho, frações de centavo e vai ficar milionário porque ele vai valorizar, minha opinião é que isso não vai acontecer. Pelas notícias que estão rolando, por tudo que está acontecendo aí. Ah, Jefferson, mas vai queimar token, isso não vai rolar. Isso não vai rolar. Não tem como queimar tokens porque os tokens estão nas mãos das pessoas. Não tem como, tá legal? Só eles... A única forma deles de queimar token é se eles comprassem esses tokens e queimassem. Mas eles não vão fazer isso. Eles estão sem grana lá. Ou, né, a grana deles está em outro lugar, não sei. Ou seja, esse lance de queimar token Luna não vai rolar, tá bom? Ah, Jefferson, o CZ lá da Binance falou que apoia o token, que... Ou seja, o que eu vi é que o CZ, ele não apoia essa forma de recuperar o projeto, tá legal? Agora, ele não vai... Com certeza, ele não vai se meter nisso daí. Principalmente por quê? Por causa dessas matérias aqui, ó. Ó, Dokuan ou Dohan, né, cada um falando de uma forma, da Terra Luna pode ter bem espenhorado. Ou seja, o bicho está pegando para ele lá fora. Tá legal? E isso aí acaba de vez com a credibilidade do CEO do projeto. Tá bom, ó. Dohan, CEO da Terra Labs, organização responsável pelo ecossistema Terra Luna, pode ter seus bens penhorados após a crise que levou o preço da Luna a zero e fez o stablecoin Terra UST perder sua paridade com o dólar americano. Ó, isso porque o LKB e Partners, um dos principais escritórios de advocacia da Coreia do Sul, está processando o executivo. Ó, de acordo com a mídia local, a ALKB abrirá processo contra Dohan, cidadão coreano, por acusações de fraude. O processo será aberto em nome de investidores comuns à agência de polícia metropolitana de Seul. Ou seja, o bicho está pegando para ele lá, vão processar ele e lá na Coreia do Sul não é igual o Brasil, né? Lá o bicho pega mesmo, né? O negócio vai ficar estreito para ele lá. Então, está arriscado essa ideia dele nem acontecer. Ele colocou em votação no site Terra lá, uma votação pelas notícias que eu vejo manipulada, ou seja, ele colocou em votação mais querendo que fosse do jeito que ele quer, ou seja, né? Que construísse um novo ecossistema, uma nova blockchain. Mas está arriscado isso nem acontecer porque o negócio está ficando estreito para ele lá. Já estão processando ele. Vamos lá, vamos encurtar aqui o negócio, ó. Mais algumas informações aqui que eu estava dando uma olhada, que eu estava pesquisando. Olha só, um dos validadores lá do projeto, ó. Um validador da Terra Luna que votou contra a proposta de ressuscitar a rede, criticou o modo como a votação foi configurada apontando a falta de descentralização. O fundador e CEO de Allnodes, Allnodes, alguma coisa aqui, disse ao The Block que não gostamos do fato de que todo o processo de governança dessa proposta pareça um modelo ditatorial. Parece que o lançamento da nova blockchain está decidido desde antes do final da votação, ou seja, ele colocou uma votação já induzindo a ser aprovada esse lançamento da nova blockchain, do novo blockchain. Aí você colocou em narrativa de terra, terra UST, UST, né, o token UST, perdeu sua paridade do dólar na semana passada e meu avanço aqui já está informando sobre isso, beleza? Então, assim, teve uma votação, né, se a galera queria construir do zero ou não e parece que é uma votação que ele já manipulou e tudo mais. Outra informação aqui, Terra Luna, Terra Luna, né? Do Koan, Dohan, deve ser processado por grande empresa de advocacia da Coreia do Sul, conforme eu já mostrei em outra matéria. Tem mais uma matéria sobre isso. A LKB e a Partners vão processar o cara e o negócio vai ficar estreito para ele lá. Então, assim, as notícias que vêm surgindo são cada vez piores referentes ao CEO do projeto. E é muito difícil os grandes investidores investir novamente em um projeto que esse cara estiver de frente. Fica muito difícil, tá legal? Muito difícil. Ele perdeu totalmente a confiança. Então, assim, a qualquer momento estão saindo notícias e se saindo notícia que esse cara foi preso, alguma coisa, com certeza o token ele vai derreter de vez, tá bom? Então, o que eu posso falar referente ao token Luna? Na minha opinião, não vai demorar muito para acabar de vez, tá legal? Ou vai ficar nessa lenda-lenda aí por um bom tempo. Na minha opinião, ele não vai valorizar novamente. Não tem como valorizar, tá legal? Mesmo se queimar tokens, mas se ninguém quiser ir mais investir no projeto, não vai valorizar. O projeto ele valoriza com dinheiro. Tem que ter dinheiro nele. Tem que ter pessoas investindo. Se não tiver pessoas investindo, não vai valorizar, entendeu? Então, assim, se você pensa em entrar no token, recomendo você ver outros projetos. Tem milhares de projetos maravilhosos aí no mercado. Recomendo você olhar para outros projetos, porque o token Luna, na minha opinião, por tudo que eu estou vendo sair, já foi. Já foi. A vaca já foi para o brejo. O cara está queimado já. Está para ser processado. Está dando ruim para ele. Então, acho bem difícil de continuar alguma coisa referente ao projeto, tá bom? Essa é a minha opinião. Mas, se você tem alguma novidade aí, só deixar nos comentários abaixo aqui desse vídeo, tá legal? A única forma que está dando aí para tirar uma graninha no token Luna é operando no futuro, né? Aqui na MXC, estou até com uma ordemzinha aqui, com uma operaçãozinha rolando aqui, com um pouquinho. Entrei aqui com 10 dólares, tá? Estou fazendo aqui um shortzinho aqui, que é a única forma que está dando para tirar uma graninha no token Luna. Porque, fora isso, não espere que vai valorizar, vai valer um dólar, 10 dólares. Isso não vai rolar, tá legal? O que tudo indica é que o projeto vai morrer logo, logo. Notícias ruins saindo. O cara aí, o Dohan, está se enrolando cada vez mais o coreano. Está só se enrolando. Dificilmente investidores vão confiar para investir dinheiro num projeto desse cara. E eu acho que essa Luna 2.0 está arriscado nem sair do papel, a não ser que ele saia de jogada e alguém assuma. Mas, mesmo assim, vai ser bem complicado desvalorizar novamente. Mas, essa é a minha opinião. Fica a sua opinião aí. Só você falar nos comentários abaixo do vídeo. Então, conforme você viu aqui, te mostrei várias informações, várias matérias do que vem rolando no mercado. E, para você tirar suas próprias conclusões, se você está querendo investir no token Luna, pensa direitinho se vale a pena mesmo. Está legal para você não ficar derretendo seu dinheiro de bobeira. Está mais que já aprovado, que tem tudo para não dar mais certo. Mas, fica a sua conta em risco. Só queria passar a minha visão aqui para você e também te mostrar fatos, contra fatos, não argumentos do que está acontecendo no mercado. Se você gostou do vídeo e das informações, like no vídeo para fortalecer. Tem um botão vermelho embaixo do vídeo para você se inscrever. Se inscreve, não deixa de se inscrever. Tem um botão também aí, valeu demais. Clica nele para dar uma moral para a gente, deixar um cafezinho para a gente, para a gente crescer cada vez mais aqui no canal. Botão também seja membro, para você ter benefícios exclusivos aqui do canal. E, conforme eu já falei, o curso Viver de Cripto está com inscrições abertas. O link está na descrição. Eu vou encerrar as inscrições no dia 30 de maio. Tá legal? E aí, não vai ter como você entrar mais para essa nova turma. Então, corre enquanto é tempo. O link está na descrição do vídeo com valor promocional, bônus exclusivo. Se você tem alguma informação que eu não falei sobre o projeto aqui, deixa nos comentários. O que você acha também que pode acontecer? Eu não sou dono da verdade, só dei minha opinião. Você vai falar aí. Vamos discutir aí embaixo, nos comentários, o que você acha. Se ainda tem vida ou não o Toque e Luna. Vamos trocar uma ideia nos comentários abaixo do vídeo aí. Tá bom? Grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.